3 de já papai, o pessoal aqui é o morro sombrilho ai está usando sombrilho, com a cabela de nedar naquela cachoeira naquele zinho, naquela praia da nossa cachoeira e agora eu estou usando a soalha do morro sombrilho agora eu vou mostrar o que eu faço Neste? o que você quer ser? ou seja, está ali jem, você quer já vai mudar o mesmo?